E o contraventor Rogério de Andrade, patrono da Mocidade Independente de Padre Miguel, foi vítima de um atentado a tiros na noite de ontem, quando chegava em casa no Itaiangá, na zona oeste do Rio. Ele teve apenas escoriações. Já a mulher dele, Fabíola de Oliveira, foi baleada no braço e levada para o hospital. As circunstâncias do crime ainda não foram esclarecidas. Esse não foi o primeiro atentado sofrido pelo contraventor. Em 2010, o carro dele explodiu na Barra da Tijuca, matando o filho dele de 17 anos e um segurança. Na ocasião, Rogério passou por uma cirurgia de reconstituição do rosto. Em 2008, Rogério de Andrade foi condenado por formação de quadrilha, corrupção ativa e contrabando. Mas está em liberdade por causa de um habeas corpus.